Fala aí, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre jogo... Jogo porra nenhuma! Hoje a gente vai falar sobre coisa importante. Sai vocês... Ah, foi mal, Pikachu! Tá, também não precisa quebrar, né? Tô... Eita, caralha! Também tô fugido pra arrumar esse tudo depois. Fica aí! Pessoal, olha só! Tá vindo pra casa agora e eu escutei três garotos de aproximadamente nove a onze anos falando que acham a escola uma merda e que eles querem ser jogadores de LOL profissional. Então eles vão deixar a escola para jogar LOL. Esse vai ser o vídeo menos visto do meu canal, o vídeo menos compartilhado e o vídeo que as pessoas mais vão negativar. Mas eu acho que é uma coisa que eu preciso falar com vocês. Eu, que entendo a situação de vocês, que sou apaixonado por videogame, por mangá, por anime, por seriado, por tudo e que já passei exatamente por isso, por essa fase. Primeiro, sem hipocrisia, eu odiava estudar. Melhor, não é odiável, eu odeio. E eu odeio pegar um livro, parar pra estudar. E se tem uma pessoa que gosta disso, parabéns, cara! Você é minoria. Uma coisa, os seus pais falaram com você, outra coisa, seus professores, seus tios. Esquece! Esquece tudo, porque eles não sabem o que se passa na nossa cabeça. A época deles era diferente. A diversão deles era assistir novela no bar do tio João, porque a maioria das pessoas não tinham dinheiro pra comprar uma TV naquela época. Eu juntava todo mundo, assim, juntava as 20, 30 pessoas sentadas, assim, no bar, só pra poder assistir novela em sete horas. O cara nunca vendeu tanta pinga naquela época. Hoje em dia, todo mundo tem TV, tem internet, tem videogame, tem computador. Por mais fraco que seja, a grande maioria tem. Isso facilita o nosso lazer e acaba tirando o foco de algumas coisas que são realmente importantes. Motivo pra você não estudar e ficar em casa só jogando videogame? Não, não é motivo. Eu vou te falar por quê. Eu hoje tenho 24 anos. Fui terminar minha escola com 21 anos forçado, fazendo supletivo. Nunca fiz uma faculdade. Pretendo começar esse ano, porque agora que eu consigo enxergar os dois lados, o lado que vocês estão atualmente e o lado em que os meus pais estavam falando comigo, eu posso chegar pra vocês e falar com uma opinião sem ser forçada. Primeiro, se você tem notas ruins na escola. Se você acha que, ah, eu tenho notas ruins, então eu não preciso estudar, porque de qualquer forma vai ser uma merda. Já começou errado, meu amigo. Já começou errado. Pra pessoa se interessar em ir pra escola, existem vários, vários motivos. O meu principal motivo de querer ir pra escola era a merenda. Eu adorava a merenda, estudei em colégio público. Aliás, eu gostaria muito de elogiar o Routital do França, de Magé, Tantalês, que foi onde eu estudei. A merenda lá era maravilhosa. Eu nunca comi um feijão tão gostoso quanto aquele. Às vezes dá vontade de colocar uma camiseta da escola e entrar lá na escola só pra poder comer aquele feijãozinho. E pedir a tia pra repetir. Isso era um motivo bom? Não era. Mas naquela época, tudo que podia me fazer era isso. Você ainda não tá pensando em arrumar emprego, não. Você pode pensar. Quando eu ficar mais velho, quando eu começar a trabalhar, eu quero ser isso da minha vida. Eu não quero estudar, quero ser um Bill Gates. Marcos Huckenberg, que largou a faculdade, ficaram bilionários. Pode acontecer. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Olha quantas conseguiram. Você pode ser uma delas? Pode. Mas qual é a maior probabilidade? Que isso não aconteça. Eles vão chegar e falar, eu não vou fazer faculdade, vou ficar bilionário. Não. Eles começaram, eles viram o que eles queriam. Quando chegou na época que eles achavam que estava tudo certo, eles largaram tudo e resolveram se dedicar àquilo que eles queriam. Isso pode acontecer com você, mas você precisa iniciar. Jogame é uma coisa muito boa, né, cara? É muito bom você chegar a jogar aquele seu Loozinho, seu Dota, Point Blank, seu Playstation. Maravilhoso você poder jogar aquele MMO onde você é mais forte do que todo mundo. Mas e aí? O que vai acontecer? Você vai ser ali forte, vai fazer uns 15 barra 5. Acho 15 barra 5 é sinistro, hein? Nunca fiz 15 barra 5. E depois? Quando você chegar numa idade onde você vai falar que não quer mais morar com os teus pais. Você acha que você vai conseguir sobreviver com um salário mínimo? O salário mínimo não paga nem minhas despesas de moradia. Você não vai ter seu pai e tua mãe a tua vida inteira pra te ajudar. As pessoas que estão ali hoje querendo, te incentivando a estudar, a querer algo melhor. Querendo pagar um curso. Eu fiz curso em inglês. Sabe por que eu ia pro curso? Eu ia pro curso pra poder usar o computador. Lá tinha um computador com acesso à internet. E 4 anos da minha vida eu fui pra aquele curso só pra poder usar o computador. Aprendi em inglês. O importante é isso. É você buscar um motivo, algo que te faça querer ir pra escola. E se você for como eu era, como a maioria das pessoas que assistem esse canal provavelmente passam hoje em dia, ou eram, zoados na escola, o famoso bullying. Você tem que pensar no futuro. Você tem que pensar que você está dedicando alguns anos da sua vida. Você depois viver muitos anos mais feliz. Tendo a certeza de que você vai conseguir se manter e vai conseguir dar pro teu filho que os teus pais não puderam te dar. Vocês acham que foi fácil pra mim sem ter um ensino médio completo? Trabalhei como garçom em restaurante. Peguei areia do Rio pra vender. Isso é proibido hoje em dia. Eu acho que naquela época também era. Mas eu era menor de idade. Já vendi chiclete no centro de Alcântara. Quem mora em São Gonçalo conhece Alcântara. E sabe por quê? Porque eu queria completar o álbum de figurinhas dos Cavaleiros do Zodíaco. A caixa de chiclete custava 3 reais. Um chiclete custava 10 centavos. Eu vendia 70 chicletes. Comia 30 pra poder completar o álbum. E aí comprava mais duas caixas de chiclete. Ainda sobrava 1 real. Agora é isso que vocês querem pra vida de vocês. E o amanhã? O que vai acontecer? Vocês querem viver de favor na casa dos pais de vocês por sua vida inteira? Imagina quando vocês arrumarem uma namorada. Ela vai ficar muito feliz em saber que tudo que você quer fazer é jogar videogame. Agora é importante vocês saberem que não é algo assim, definitivo. Não é algo que você... Ah, eu só vou me dedicar à escola. Não, cara. Não. Primeiro, estudar em casa, sozinho, é uma merda. É uma merda. É uma merda. Não tem como. Você vai chegar, você vai ligar o Facebook assim, só pra ver, né? Vou deixar o Facebook ali aberto. Aparece a notificação, você se distrai. É importante você prestar atenção enquanto você está dentro de sala de aula. Você prestando atenção de tudo que está sendo feito ali, fazendo os exercícios direitinho, sabe? Depois, na hora da prova, você vai saber de tudo, cara. Nenhuma escola, seja pública, seja particular, não existe isso de que se você não estudar na escola ou estudar em casa, você vai se dar bem. Porque você não vai conseguir estudar em casa. Pensa comigo, você sai pra escola sete e meia da manhã, chega em casa meio-dia, meio-dia e meia. Que horas teus pais saem pra trabalhar? Teus pais saem pra trabalhar por volta desse horário e chega em casa sete, oito, nove horas da noite. Vocês têm cinco a seis horas a mais do que os pais de vocês pra poder se divertir, pra poder jogar, pra poder fazer o que você quiser. E assim, não fica se prendendo só em uma coisa, não, cara. Não fica só jogando videogame, não. Marca de sair com os amigos, marca de jogar uma bola, jogar um queimado. Eu, porra, 24 anos eu sou louco pra voltar a jogar queimado e não conheço ninguém na minha idade queira jogar queimado. Como é que eu faço? Eu me entreguei ao videogame e é por isso que eu tô gordo. Uma outra coisa que é uma merda, ser gordo é uma merda. Não existe essa de que eu sou gordo, eu sou feliz com o meu corpo. Não, você não é feliz com o teu corpo. Isso tudo são consequências como você leva a sua infância, a sua adolescência. Não seja uma pessoa mimada. Mesmo que os teus pais sejam ricos. Não queiram ganhar tudo de mão beijada. Você não vai saber dar valor às coisas que você conquistou. Escutem alguém que passou pelo que vocês estão passando, que já passou dessa parte, que tomou uma porrada da vida por não ter escutado os meus pais. Como eu tomei porrada nessa vida. Hoje, graças a Deus, eu consegui conquistar muitas coisas, mas isso foi só quando eu levantei a cabeça. Não poderia estar bem melhor há muito tempo atrás? É isso que eu quero de vocês. Quero que vocês pensem nisso. Brinca, zoa, se diverte, faz o que você quiser, mas não leva a escola só na palhaçada. E professores, se tem algum professor assistindo este vídeo, aprenda a ser um professor de verdade. Aprenda a identificar as necessidades do seu aluno. Não vai chegando e falando, você tá fazendo merda, eu vou falar com teu pai. Você acha que isso vai resolver? Isso só vai trazer medo. Falar com o pai dele, ele vai deixar ele de cachivo, vai meter a porrada. E não vai adiantar em porra nenhuma. Ele vai estudar com medo. Pense que isso pode ser bom pra você. Esse negócio de trabalho, ah, vou passar um trabalhinho. Vocês sabem que a pessoa não vai parar pra estudar. Ela vai fazer isso. Ela vai pesquisar na internet e vai colocar naquele trabalho. Você tá empurrando o ano letivo com a barriga. Eles estão ali pra aprender. Mas você tem uma responsabilidade muito maior. Você está ali pra ensinar. Identifique as necessidades dos seus alunos. O que eles precisam pra desenvolver? Será que o seu aluno tem algum problema, talvez até físico? Será que o seu aluno tem algum problema emocional? Professores estão ali pra ajudar. Os professores são para ser os nossos segundos pais. É pra você chegar na escola e fazer eles se divertirem estudando. Porque ninguém, ninguém aprende nada forçado. Agora, a escolha é tua. Se você quer me escutar, que bom. Fico muito feliz com isso. É difícil. É difícil pra caralho. É difícil você conseguir conciliar tudo. É difícil você resistir à tentação de chegar e ficar jogando ao invés de estudar. Os teus pais têm condições de pagar uma escola particular? Que bom. Agora você pensa. Uma mensalidade em uma escola particular, hoje em dia, é uns 700, 800, até 900 reais. Se você tem um irmão, dobra esse valor. Olha o dinheiro todo que eles estão gastando pra você não estudar. Se você estuda em escola pública, aí é muito mais fácil. Porque aí depende muito de você. Não existe essa de que, porque é escola pública, você vai ser um mau aluno. Você pode estudar, pode ser alguém forte, pode ser alguém grande, alguém com dinheiro, alguém com conceito na sua vida, estudando em qualquer escola. Você acha que você não vai usar nada disso no futuro? Nada do que você tá aprendendo? Então você espera. Espera, mas quando você perceber, vai ser doloroso. Vai ser tarde demais. Esse vídeo não vai agradar quase ninguém. Sei disso. Mas eu acho que eu precisava falar. Se vocês não quiserem mais seguir o meu canal também, por causa desse vídeo, sintam-se à vontade para sair do canal. Agora, as poucas pessoas que me escutarem e acharem que isso é o certo, parabéns. Vocês vão ser alguém na vida. Obrigado.